O Brasil Grammy Show lá eu fiz assim ó Quem nasceu, nasceu Quem não nasceu, não nascerá Pois sai da frente do trem bala O empato nasceu, machucar Foi quem nasceu, nasceu Quem não nasceu, não nascerá Meu mano, o G3 mandava essa Tá ligado, tá ligado, tá ligado Saudades eternas do mano Meu mano, o que é esse? Oi planeta Terra, eu continuo insano mais breve E termina as bombas no V É o rock da G3, eu conduzo em C Não batem nesse verbo igual SBT Meu santo de snipe, o pai tá online no scan Joga, só tá no TBT Se eu não responder, me perdoa que eu sou inseguro Meu anjo, eu nem sei quem Super-herói, meu pai, eu morria de fome Se eu fico esperando, eu ri, velho É o flow dinamite, eu te faço o convite cedo Rapizaram o patio da Febem Teu ass é legal, teu trampo é legal Toma no cu Porra, esquece o crime, eu quero o Guemi Na vida amarga, eu tá com o creme A vida ensina, então aprende Caxeta Pagnosta Se eles riram pelas costas Seja líder, mano, reine Só tô salvando quem eu amo Foda-se o Happy Games